Quero mais coração, quero mais coração, cadê os corações? Bora mandando corações. Gente, eu vou falar agora, Lohan, pra eles, essa mega promoção. Eu acho que todos aí já sabem, nessa mega promoção que tá rolando, no nosso Instagram. Pra quem não sabe, eu vou falar mais uma vez, olha essa bolsa, gente, para tudo. Quem quer ganhar esse kit? Né, Lohan? Vai a NCC, acompanhada. Vai a NCC, com essa bolsa maravilhosa. Sabe como é pra você ganhar? Só basta você repostar o nosso post aqui, tá lá no nosso Instagram, da Brasil Fecho. Marca duas amigas, que você já vai tá concorrendo. O sorteio é dia 31. Já pensou, gente, em ganhar essa bolsa sem comprar, sem nada, só repostar? Maravilhoso, gente. Olha aí, para tudo, você com uma bolsa dessa da Lança Perfume, eu vou chegar perto. Pra você ver aqui, ó, como ela tem o nome. Ó, que não dá pra ver muito, mas aqui tem. Linda, linda. Mostra aqui, Lohan. A NCC é bastante espaço pra você guardar sua maquiagem, guardar sua carteira. É grande, ó. Dá pra ver aqui, ó, quando eu falo pra como ela é grande, ó. Então não perca tempo, vá lá e reposte isso aqui, marque duas amigas e você vai tá concorrendo. O sorteio vai ser dia 31. Então corra e já garanta a sua, já passa lá só a postagem no seu Instagram. Reposte, comente. Lohan, agora a gente vai chamar a nossa consultora Ana, que tá... Ana! Olha aí, para tudo, Lohan. Show, perfeita. Olha só, chega mais perto. Chega mais perto. Olha aí, gente, que lindo. E mostra esse teu look. Pode ir mais longe pra eles verem, Ana, que tu tá com um vestido longo e manga bufante. Olha esse decote desse vestido reto aqui. Acho que as nossas clientes aí já sabem de que marca é esse vestido, né, gente? Para tudo. Qual é? Bora ver quem sabe. Esse aí é da Lança Perfume. Olha essa estampa geométrica aí. Como deixou a Ana bem clássica. E tipo, Ana, tu usava esse vestido pra ir pra onde? Ah, pra mim pra igreja. Né? Pra mim. Até o seu dia-a-dia, né, Ana? Fica lindo. Perfeito. E para tudo. Sabe que tamanho esse vestido que a Ana tá vestindo? Ele é no tamanho M. Disponível aqui na loja. Você pode vir que ele tá disponível. Chega mais perto, Ana, pra eles verem aqui os detalhes do vestido. Olha a manga.